No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer um pudim, primeiro estou fazendo o caramelo da forma coloquei aqui uma xícara de chá de açúcar, deixei ele derreter, tem que ficar mexendo sempre agora acrescentei água e vou deixar virar a calda enquanto isso eu estou fazendo aqui no liquidificador dois ovos de cada vez eu estou fazendo quatro ovos, a gente quebrou o ovo antes para não ter perigo uma caixinha de leite condensado de 395 gramas a gente tira bem todo o leite condensado agora eu vou acrescentar uma xícara de chá de leite vou bater bati bem até misturar bem, eu coloquei uma água numa panela que a forma se encaixa nela bem encaixado você coloca mais um, para baixo do meio de água, porque senão a água sobe e entra dentro do pudim então tem que ser pouco, agora eu vou acrescentar a massa do pudim aqui na forma a forma já está fria né, está duro já esse caramelo fica assim, leva ao fogo para cozinhar em banho-maria aí eu tenho a tampa da panela e já tampo aqui, ao invés de colocar papel alumínio se você não tem papel alumínio, você pode fazer assim já cozinhou eu experimento com o garfo, se o garfo sair limpo é porque já está cozido, no caso aí já está cozido agora eu vou desligar o fogo e vou deixar esfriar fica assim, ele vai dar uma murchada quando ele esfriar aqui ele já esfriou, agora eu vou desenformar eu dou uma mexida assim na forma, para desgrudar do fundo e viro aí e conto com a sorte para não arrebentar no caso, ó, saiu bem inteirinho agora eu vou colocar o restante daquele caramelo que eu reservei né a gente coloca um pouquinho de água nesse caramelo reservado aí você tira ele antes né um abraço e até o próximo vídeo um abraço e até o próximo vídeo